Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de quarta-feira? Bitcoin 43.283 dólares, Bitcoin chegou a bater 42.200 dólares, se eu não estou enganado no dia de ontem. A gente teve alta, teve queda e o mercado tá aí. Solana 113 dólares, Matic 1 dólar e 5 centavos. Shiba Inu na casa dos 11, Doge 9 centavos, Litecoin 96 dólares, a gente tem Uniswap 7 dólares. Bitcoin Cash 245 dólares, a gente tem outras criptomoedas subindo e outras criptomoedas caindo. Destaque do dia de hoje para a Polygon Matic, que rompeu a casa de 1 dólar. E a gente vai trabalhando nesse mercado de criptomoedas, como todos os dias fazemos. Damos o melhor para ver o que acontece. A gente tem um índice de medo e ganância na posição 73. Aqui no CoinMarketCap ele está na posição 70. Destaque para Solana, Analos e Bonk. Aqui as criptomoedas mais pesquisadas. Para quem acompanha meus vídeos, eu falei sobre a Bonk, que ela ia entrar em queda infinita e não iria parar mais de cair. Até chegar a seus alvos, foi o que aconteceu. Bonk em queda infinita, agora caindo 14%. Então, muito cuidado meus amigos. Eu já esperava isso. Todo pump violento é seguido de um dump mais violento ainda para os investidores. Quem comprou no momento errado vai apenas pagar o preço para quem está saindo aí durante algum tempo. Isso se conseguir recuperar o dinheiro. Aqui no mercado, a gente está com a capitalização de 1 trilhão 660 bilhões de dólares. 73 bilhões nas últimas 24 horas. Ethereum e Bitcoin continuam perdendo a sua dominância para que as criptomoedas possam continuar subindo. Aqui no top 100, você tem Bitcoin, SV, BSV subindo 25%. Asta Network 21, Polygon 19. Mina 19, Pancake Swap 11, Bitcoin Cash subindo 10, DDX subindo 9.91 e por aí vai meus amigos. A gente tem também nas 751 melhores criptomoedas do mercado. Baby Glock subindo 46%. Kex, TET, Neon, ML, BSW subindo aqui nesse ranking as maiores altas das últimas 24 horas. Destaque a Neon subindo 134%. Kex subindo 853%. Pouca alta isto não é normal também não é, mas fazer o que? Esse é o mercado de criptomoedas. Um dia você pode pensar que está muito pobre e nas outras 24 horas você vai estar muito rico. Então fica de olho. Fica ligado no mercado. O Bitcoin parece uma novela mexicana, mas antes de mais nada deixa o like e torne-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. E se quiser tornar-se membro do canal para ajudar o Raul Mauro, a gente está aqui todos os dias brigando contra esse mercado maluco. Ontem a gente teve pump, teve dump. Hoje a gente está tendo pump, teve dump. No gráfico de uma hora, o que é muito interessante. São esses grandes tiros que o Bitcoin está dando, tanto para baixo quanto para cima. Veja, no gráfico de uma hora nós tivemos um mega tiro para baixo no dia 24 de dezembro. Depois recuperou, a gente teve esse mesmo mega tiro para baixo. Tivemos outra grande pernada para baixo. Saltou dos 42,200. Chegamos a bater a mínima de 41,630. E hoje a gente já está de novo testando as médias móveis de 100,200 no gráfico de uma hora. O que está acontecendo, pessoal? Está uma volatilidade absurda por causa da aprovação da ETF, de Bitcoin e talvez de Ethereum. Agora entre o dia 5 e o 10 de janeiro, muita especulação. O Bitcoin está muito esticado, precisa fazer pullback. Está dentro de uma cunha, uma cunha ascendente. Normalmente esse padrão é rompido para baixo. E a gente tem aí o gráfico semanal hiper mega ultra esticado. Eu acredito que se for realmente aprovada a ETF agora em janeiro, a gente vai dar uma corrida nos 49 mil. Porém, a gente tende a corrigir até perto dos 33 mil, 34 mil, 35 mil. Então a correção vai ser violenta, tá? Temos que esperar aí para ver qual vai ser o comportamento de todo o mercado. Essa é a nossa realidade. Ver onde vai parar o mercado depois da aprovação da ETF. Dois, três dias depois eu acredito que vai começar uma correção até o halving e a gente vai explodindo a alta. Então muito cuidado para você que não tem muita experiência para ficar brigando aí no mercado. Para não tomar um susto, tá? Quando tiver aqui dentro dessa cunha ascendente, para mim está tranquilo. A gente vai levando no mercado. Mas contudo, todavia, se a gente romper para cima aqui, a gente vai acelerar para os 49 mil. Eu acredito que a gente vai ficar andando de lado até a aprovação de ETF. E sim, o mercado vai tomar a sua posição, tá? Eu sou o Romaro Criptomoedas. Se você gosta do meu conteúdo, aproveita e deixa o like. Torne-se inscrito aqui do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço para vocês. Até a próxima e fui.